Música Estamos aqui, mais um dia de gravação Hoje é com o Menino Prodijo Em memória daquias que se foram Estou na estrada pra mudar a história Manta paz, mas não vou para agora Só Deus sabe qual é a minha hora Me piraram um chavo, ué É verdade, me fiz essa way Só Deus sabe agora o que vem Pode vir, eu tô pronto o que tem Eles sabem, nós vamos dominar Tá luz lá em cima, tá me iluminar Vou pro topo do game pra te orgulhar A tua luz aqui embaixo tá brilhar Eles sabem, nós vamos dominar Tá luz lá em cima, tá me iluminar Vou pro topo do game pra te orgulhar A tua luz aqui embaixo tá brilhar Recebo a tua bênção Recebo a tua bênção Recebo a tua bênção Recebo a tua bênção Acaba puta putaworking Ito feel more Tchau, tchau.